Leandro, como nasceu o vinho primal? O primal nasce da paixão de quatro amigos, lá em Mendoza. No começo, nós juntamos a comer churrascos aí na vinícola. E o dono da vinícola, num momento, disse para nós Bom, caras, vamos ter que fazer um vinho, porque senão você vai esgotar o vinho da vinícola. Então, assim, começamos a pensar no primal. E a tua história com o vinho? Começou quando? De pequeno, de criança, bisavô fazendo uvas, vinícola, meu tio. Então, toda a tradição familiar aí, trabalhando nas vinícolas, trabalhando no vinheiro. E estudei agronomia, anologia, estava formado aí, tecnicamente. Agora, esse vinho vocês fazem nessa bodega, mas as uvas são compradas? Compramos as uvas. Isso nos permite escolher os melhores produtores pequenos. E tentamos fazer um trato pessoal, confiamos na palavra das pessoas. Pagamos o preço justo. Essa é uma das nossas premissas para fazer vinho. Então, pagamos o melhor preço do mercado. Há pequenos produtores que cuidam as vinhas como se fossem seus filhos. Então, escolhemos uvas de alta qualidade. E quantos são? Quantos enólogos? Quantos sócios? Somos quatro. Quatro amigos enólogos e agrônomos. E vocês têm uma proposta em comum, assim, que vocês se propõem a fazer um vinho como? O que vocês conversaram? Nosso vinho tem que ser o melhor malvê que consigamos fazer, com tecnologia, com uso de carvalho, e com muita paixão, e que seja representativo do teatro de Mendoza, que é especificamente Maipú. E esse tema de vinhos orgânicos e tudo mais? Vocês, as uvas são orgânicas, as leveduras são autóctones, o que vocês fazem? As uvas são orgânicas. Temos um manejo do vinho. Ah, são orgânicas? São orgânicas. Mas o processo na vinificação não é certificado orgânico. Aí sim usamos insumos como levaduras, clarificantes e outros insumos que não são certificação orgânica. Mas o impacto disso é basicamente muito pequeno. Na verdade, partir de uvas sem resíduos de agroquímico é fundamental. Então, nosso vinho tem um perfil de respeito à natureza. E o perfil do vinho na degustação? O que vocês se propõem? Procuramos um equilíbrio. Equilíbrio entre a fruta, com madeira, mas também com boa acidez e bons taninos maduros. Então, conseguimos fazer um vinho com muita cerigüena, muita fruta, mas também com madeira. Então, um vinho fácil de tomar, agradável, bem representativo de Mendes. E esse rótulo? O que significa esse rótulo? Esse rótulo vem da palavra primal, que tem a ver com os instintos primais das pessoas, que são os instintos da supervivência, comer, coger, fugir, beber. Então, nosso instinto de fazer um vinho, com muita paixão. E o fótil não tem a ver com isso, com a árvore da vida, da evolução. Maravilha, obrigado. Obrigado, um prazer. Obrigado. Obrigado. Obrigado.